Opa, e aí gente? Se você quer comprar um notebook, essa lista é perfeita pra você. Nesse vídeo eu vou fazer uma linha de preços de mil reais até cinco mil reais. E sim, todos os notebooks são extremamente custo-benefício pra performance que ele entrega e pelo preço que ele é cobrado. Mas Pierre, como um notebook de cinco mil reais pode ser custo-benefício? Calma que eu te explico. Pela performance que ele entrega, meio que as empresas não conseguem fazer um notebook tão barato. É igual um celular. Quando tu compra um celular muito barato, ele normalmente não é tão bom e vai travar com um ou dois anos de uso. Notebooks também são assim, computadores também são assim. Então as empresas meio que não conseguem fazer um notebook meio que barato e potente. Até conseguem, mas tem sempre seus cortes e eu vou mostrar tudo isso pra você. E bom, vamos começar. Começando com mil e quinhentos reais, eu tenho somente um notebook nessa lista e eu não recomendo. Sendo bem sincero, eu não recomendo comprar notebooks tão barato. Porém, se tu precisa de um notebook pra fazer um trabalho ou alguma coisa, só digitar texto ou coisa assim... Cara, eu vou ser bem sincero, eu não recomendo tu pegar um notebook por mil e quinhentos reais. Como eu falei que só ia ter notebooks nessa lista, eu vou pôr um notebook. Porém, por mil e quinhentos reais eu acho que tu deveria pegar um tablet com teclado que vai fazer a mesma coisa. Se o teu intuito é só digitar texto, mano, não precisa de um notebook. Pelo menos não de mil e quinhentos reais. Um notebook faz muito mais coisa do que isso e eu acho que se tu tiver investindo mil e quinhentos reais em um notebook... Mano, gasta um pouquinho mais e pega uma coisa assim, mano. Confine, tu não vai se arrepender. E bom, por mil e quinhentos reais, como eu já disse, é muito difícil de encaixar um notebook bom. Então, eu vou encaixar um notebook que não tem meio que um processador de PC. Bom, como eu queria um computador custo-benefício por mil e quinhentos reais, eu não vou estar botando um Celeron, um Atom... Esses processadores muito fracos. Sim, o processador vai ser fraco. Não vou falar que é forte. Mas eu peguei uma coisa que vai ser o diferencial dessa lista. Que vai ser o diferencial desse notebook de mil e quinhentos reais. Que até os mais premiums não tem. Que é um processador de celular, de tablet e Android. Sim, existe notebooks com processadores de tablet. E não são processadores ruins, são processadores bons de tablets. E sim, eles rodam o Windows, que é o mesmo sistema que tá rodando no meu PC. E por eles terem a arquitetura ARM, que necessariamente tem no seu celular... Se o processador do teu celular é feito em ARM, tu pode ter certeza que ele vai durar muito a bateria. Esses notebooks que são feitos em ARM, eles têm uma duração de bateria incrivelmente alta. Até mil e quinhentos reais, pra mim, tu não deveria comprar um notebook. Mas se tu quer realmente um notebook, por mil e quinhentos reais, pega esse daqui. Que é um notebook com processador Snapdragon, que não vai ser tudo aquilo. Ele não vai rodar jogo. Mas os processadores nessa faixa de preço também não vão rodar jogo. E agora, vamos pular pros dois mil reais. Bom, aqui na faixa de dois mil reais, a gente já tem uma margem maior. Pra conseguir encaixar notebooks melhores ali. E querendo ou não, notebooks são caros. Eu não tô falando que notebooks são baratos. Mas eu tô citando os custos do benefício. Dois mil reais é o mínimo que eu gastaria pra comprar um notebook decente. E eu ainda, provavelmente, não compraria com dois mil reais. Porque eu jogo, eu gosto de jogar. E, mano, um notebook de dois mil reais não conseguiria suprir a tendência dos jogos que eu jogo. Porém, com dois mil reais, já dá pra encaixar um notebook bem bom nessa lista. Por dois mil reais, eu recomendo tu comprar esse notebookzinho aqui. Que é um Galaxy Book 2. Com um Core i3, sim, é um i3, mas ele é muito mais potente do que tu imagina. Tem um probleminha desse Galaxy Book aqui, é que ele vem ou com quatro gigas de RAM. Normalmente, as versões que ficam ali por dois mil reais, ou vem com quatro gigas de RAM, ou vem com oito. O problema desse Galaxy Book é que ele só fica bem assim, se tu quiser jogar com ele. Porque, sim, dá pra jogar com ele. Inclusive, eu já tenho alguns vídeos jogando com esse carinha aqui. Eu mostro eu jogando ali. Os vídeos também vão estar aí na descrição. Porém, ele só fica bom pra jogar. Bom, entre aspas. Ele só fica bom, entre aspas, pra jogar. Quando tu bota 16 gigas de RAM nesse carinha aqui. Então, sim, tu vai ter que botar um dinheirinho a mais ali se tu quiser jogar. Porém, se tu já vai comprar um notebook. Mano, a construção dele é impecável. Dá pra ver aqui. Ele, sim, ele é todo de plástico. Só que é um plástico de muito boa qualidade. E, pra fazer upgrade, ele tá tudo aqui, ó. É só puxar a gavetinha aqui, tirar. E tá pronto. E pronto, tu não precisa abrir o notebook inteiro pra trocar um HD ou um SSD. Inclusive, ele já vem com um SSD M.2 aqui dentro. Então, essa baia aqui de SSD, tu pode só expandir a memória dele. Não precisa trocar. Por isso que, pra mim, esse carinha aqui é o melhor nessa faixa de preço. Porém, ele tem um fortíssimo concorrente. Que é o ASUS VivoBook. Eu, inclusive, já fiz vídeo sobre esse notebook. Infelizmente, eu não tenho ele pra mostrar aqui pra vocês. Mas, se esse vídeo for muito bem, eu vou trazer ele aqui pro canal pra fazer os testes com ele. Testes em jogos, testes em emuladores, testes no que vocês me pedirem. Porém, normalmente, ele fica um pouquinho acima desse notebook. Se os dois estiverem na mesma faixa de preço, eu ainda prefiro pegar o Galaxy pela praticidade. O ASUS VivoBook, ele ainda vem com memória soldada. Esse é um problema, na minha opinião. Porque aí, tu não consegue subir tanto assim a memória RAM. O Samsung já dá pra botar até 32GB de RAM. Não sei por que que tu botaria 32GB de RAM nesse notebook. Mas tá. É uma boa feature. Ele é simplesmente pra pessoas mais leigas. Que consigam trocar a RAM. Tipo, qualquer pessoa consegue. Bom, isso eu acho uma feature bem bacana que a Samsung deixou pra gente. Então, eu considero que esse notebook, mesmo tendo um processador um pouco mais fraco do que o Ryzen, ainda se destaca por esses princípios. Mas, claro, se tu quiser potência, vai totalmente no ASUS VivoBook. Porque ele vai ser 20% melhor em quesito gráficos. O processador é quase o mesmo. O processador, o Galaxy Book 2, vai ser melhor. Porém, em gráficos, a AMD ainda é muito mais forte do que a Intel. Porém, não muda tanta coisa. É 20% de performance, mas, pô, 20% é bastante coisa, né? Vamos saindo agora dos R$2.000,00, pra casa dos R$2.500,00. Que aí, eu já consigo encaixar umas coisinhas mais refinadas. Não tão potentes, mas conseguindo rodar mais coisas. Com R$2.500,00, eu ainda vou falar pra vocês do Galaxy Book 2. Porém, não a versão com Core i3, que é a que eu tenho aqui na mão. E sim a versão com o i5. Que sim, ele vai ser extremamente mais potente. Inclusive, até que o Ryzen. Em gráficos e em processamento. Claro, vai ter o problema da RAM. Tu vai ter que jogar. Se quiser jogar, tu ainda vai ter que botar 16GB de RAM. Mas o com o i5, ele já vem com 8GB. Então, é só tu comprar mais um pen de memória e botar que vai ficar tranquilo. O i5 já tá por R$2.500,00. Dependendo da época do vídeo, ele pode até estar mais caro ou mais barato. Eu não tenho como saber, porque eu vou postar esse vídeo no momento de hoje. E hoje em dia, ele tá custando R$2.499,00. E sim, não existe nenhum notebook nessa mesma faixa de preço que bata com o Galaxy Book 2. Mas calma, em quesitos notebooks, é muito difícil distinguir esses nomes e coisa assim. E bom, eu vou deixar todos esses notebooks aí na descrição. Se tu tá com um pouco de dificuldade pra entender o que eu falo, eles vão estar todos em ordem. O que eu falei primeiro vai aparecer em primeiro e o que eu falei em último vai aparecer. E se tu tiver qualquer outra dúvida, pode me mandar aí nos comentários. Que eu vou até responder na maioria que eu conseguir. E bom, a versão com o i5, ele já vem com uma Iris Xe. Que sim, é uma placa de vídeo da Intel. E elas são notebooks baratos, ela vai ser a melhor opção e a mais forte nessa faixa de preço. Tem alguns problemas de incompatibilidade com um jogo aqui e outro ali. Mas ainda, em quesito performance bruta, ela é a mais forte. E vale a pena lembrar também que eu tô fazendo uma rifa de um Galaxy Book 2. Que por apenas 5 reais, tu pode estar concorrendo a um Galaxy Book 2 ou a um Nintendo Switch OLED. Não são os meus, não é o meu Switch OLED ou o meu Galaxy Book. E sim, são produtos novos, lacrados. E por apenas 5 reais, tu pode estar concorrendo. Também vai estar aí na descrição, vai ser o primeiro link da descrição, essa rifa. E corre lá, porque tá acabando os números. E quando acabar, eu já vou sortear no mesmo dia aqui no canal. Em uma live que eu vou abrir. Enfim, fique atento. Saindo agora de 2.500 reais e indo pra 3.000 reais. E bom, essa é simplesmente a categoria mais difícil de eu classificar alguns notebooks. Porque eu acho que não vale a pena comprar nenhum notebook por 3.000 reais. Porque eles, sinceramente, os notebooks por 3.000 reais não têm tanta potência em relação ao custo do benefício. Igual eu falei, com os notebooks de 1.000 reais. Quem quer comprar um notebook de até 3.000 reais, vai se suprir com um notebook de 2.500. E por esse ponto, eu acho que um notebook de 3.000 reais hoje em dia aqui no Brasil não tá se justificando. Porque eles não têm placa de vídeo. E por um preço um pouquinho acima, tu já consegue encaixar notebooks muito melhor. Então, eu acho que um notebook ainda, até a faixa dos 3.000 reais, ainda vai estar valendo ou o Samsung Galaxy Book 2 com o i5 ou o i7. Porque nessa faixa de preço até dá pra botar o i7. Eu não acho que vale tanto a pena botar o i7, porque não é muito melhor que o i5. Mas é um i7, tá ligado? Mas vai ter um pouquinho de performance acima. Ou pegar um VivoBook melhorzinho, com o Ryzen 7. Que também não vai ser tanta potência a mais do que o Ryzen 5. Mas é um Florego a mais. E também com até 3.000 reais, tu já vai começar a comprar notebooks com, no mínimo, 16GB de RAM. Porém, porém, eu acho que eu não vou recomendar nenhum notebook. Esses notebooks que eu já falei aqui, vão estar aí na descrição. Recomendação em si, eu não vou estar recomendando. Mas os links estão aí na descrição. Se você quiser comprar, pode pegar. Mas os links estão aí embaixo. Tu acha que pra ti vai funcionar melhor um notebook com o i7? Pode pegar. Ele vai ser melhor mesmo. Mas pra mim, não justifica o preço. Enfim, a melhor faixa de preço pra se comprar agora. Que é entre 3.500 reais a 4.000 reais. Eu vou juntar os notebooks nessas faixas de preço. Porque, enfim, eles meio que se misturam ali. Às vezes eles estão acima, às vezes eles estão abaixo. Então, véi. Primeiro de todos, o notebook barato... O notebook gamer mais barato do mercado. É o Lenovo Gaming 3i. Que sim, é um notebook gamer barato. Mesmo ele custando mais de 3.000 reais, ele ainda é um notebook gamer barato. Porque hoje no Brasil é muito difícil achar um notebook gamer que realmente seja gamer e barato. Essas duas coisas meio que não se misturam. Mas sim, o gaming 3i é o notebook gamer mais barato do mercado. E eu recomendo ele exatamente por isso. Porque ele é barato. E potente. Não tão potente. Ele ainda é um notebook gamer de entrada. Mas ele já é mais potente do que todos os que a gente viu até agora. Em quesito jogos, ele vai ser o que melhor vai performar. Com ganhos acima de 80%. Por causa da sua placa de vídeo dedicada. Que sim, é muito boa pra quem tá começando a jogar. E quem não quer jogar profissionalmente, coisa assim. E sim, é um notebook muito bom. Como vocês podem ver, eu perdi o resto do vídeo, véi. Simplesmente corrompi o resto do arquivo. E eu vou meio que terminar essa lista assim. E dar uma citação pra esse notebook aqui. Em vez do que eu mostrei anteriormente. Que lançou, enquanto eu tava fazendo esse vídeo. Esse notebook que lançou. Que é basicamente o Lenovo Lock. Que é o mais novo notebook gamer da Lenovo. Que em vez de vir com o i5 de décima. Ele já vem com o i5 de décima segunda. E também, em vez de vir com uma 1650. Ele já vem com uma 2050. Já é uma RTX. Não vai mudar tanta coisa ali. Mas ele é bem mais potente do que o outro notebook. Em quesito potência, eu acho que vai ser muito melhor. Em quesito construção, provavelmente eles pegaram quase a mesma carcaça. Mas já em relação ao notebook de 5 mil reais. Cara, vale mais a pena pegar um Acer Nitro 5. Que ele já vai vir com uma 3050. Uma tela de 144Hz. IPS. Se tu quiser jogar na tela do notebook, claro. Ele já vai vir com um i7 de décima primeira geração. E 16GB de RAM. Esse aqui é o melhor em quesito performance. Não acho que seja melhor em custo-benefício. Eu acho que o Lenovo que eu mostrei antes é melhor. Porém, esse aqui vai ser mais potente. E vai ser um pouquinho maior também. A tela é de 17.3 polegadas. Enquanto a tela desse aqui vai ser de 15.6. Vai ser um pouquinho maior. Eu não acho que seja tão bom assim. Eu prefiro notebooks menores. Porém, esse aqui é o custo-benefício da vez. Lenovo Lock. É literalmente o melhor notebook pra comprar. Até 4 mil reais. Provavelmente ele vai ter promoções abaixo desse valor. E aí vai ficar muito melhor ainda pra comprar esse notebook aqui. Se tu quer performance, mano, pega esse notebook aqui. E aí vai ficar muito lei.